Hi guys, aqui eu sou o HexGamer, trazendo mais de vocês, e hoje galera, vamos estar fazendo aqui mais um episódio de... Mais um episódio não, mais um vídeo, hoje eu vou estar fazendo um jogo chamado Transfer Infection Que tem basicamente o mesmo nome do... Esse daqui é um morcego, basicamente o mesmo nome do... Do Red Crab Infection, só que esse daqui é um jogo diferente Onde é Furry? Os bichos é Furry Ó, Transfer Infection Uma garrafada E bom, esse jogo aqui eu já joguei bastante, mano, já dá pra ver pelo meu dinheiro, mano E basicamente a gente não pode perder nessas poças aí, mano, essas poças aqui, daqui parece um mijo Senão você vai virar um Furry, daí o seu objetivo é infectar os caras daí E o nosso objetivo é esperar um tempinho, pra saída poder abrir e a gente poder escapar E a única coisa que a gente viu, a única coisa que acontece é que a gente ganha dinheiro, só isso Vai, vai É, esse jogo aqui Qualquer item que você pegar, mano, comprar assim, ele, depois de um tempo ele vai desaparecer Sem ser infectado, né, você comprou ali uma armítia Se você for infectado, você perde a arma Tirar som do rádio, né, mano Pegar aqui a garrafa Ok Ok Mano, basicamente esse jogo aqui é inspirado em outro jogo que tá na Steam E eu não lembro qual o nome do jogo Mas Não é um jogo recomendado pra crianças, né, mano Porque Tem uma cena lá que é meio 18, sabe O Corey gravou o Corey O Corey faz Teoria lá, o Corey do Undertale Ele gravou E Tem uma atualizada no mapa, mano E Bom O jogo não é recomendado, né Por que eu só não Pega o bastão e quebra essa merda desse vidro e vaga Mas a merda ele pegou de propósito Ah, sortudo do caramba Fez 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 Corre Ficou preso, atalho Por aqui O copo tá bem atualizado, mano Não Eu não sabia dessas atualizações do jogo, mano Depois de um tempo o jogo tinha parado de atualizar É, o CTRL faz correr E daí eu tinha parado de jogar, né Tava assim atualizações Retualization Eu até vou virar o Furry aqui, mano Pra vocês verem como que joga de Furry Furry Eita, poxa Não Ei Eita Eita que eu tô ruim Filha da mãe, mano Filha da mãe, mano Vem aqui Eu vou te bater Perro! Ele me pegou Socorro tio Valeu 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 Gosto É uma nossa granada agora, mano Caramba O cara já tá gastando tudo, né? Genial Vamos ver se eu consigo comprar alguma arma, mano Aqui os Furry Os Furryzão aqui Toma! Ratinho Toma! Ratinho Ai que susto, eu pensei que ele tinha me pegado, mano Então vamos ver se eu consigo comprar alguma arma aqui Vamos pegar aqui a garrafa Vamos pegar a garrafa aqui, gente Vamos ver Se eu comprar Se eu comprar esse daqui Vamos ver Posso pegar a caixa do mistério Vamos pegar a caixa do mistério Ah, eu conheço essa música, mano Vamos ver Que que é isso? Antidotegan Ah É um antídoto Pô Bateu Eita Eles podem pegar aqui Ah Não Não Pega o bastão Pega o bastão Que tá escrito Morcego Vamos lá, morcego Corre Vai 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 virar o bicho já de novo Eu tenho antidotegan Antidotegan Au au Agora você vai sofrer bullying, cara Você ia sofrer bullying se o cara não tivesse tacado a granada Ah, na granada Boa Não Eu tenho antidote Putz, que... Grila, mano Não... Não funcionou o antidote, meu Toma Ai Ah Ah Minha moção quebrou Meu morcego quebrou Antidote Ai Ai Eu tenho antidote Sai daí Sai daí Sai daí, ô Paga Ai, tem um antidote Antidote Tchau I have antidote Toma Putz, grila, mano Não posso ser tão ruim assim com esse antidote, mano Meu Deus Meu Deus Como eu posso ser tão ruim assim, mano É só um simples antidote Antidotegan, mano Tá meio lagado, né, gente Antidote Ai, caramba Não, tio Pronto Antidote usado com sucesso Eu vou usar o antidote Se eu usar o antidote em você aí Bora Meu antidote acabou NÃO É agora que foi perceber, mano Ah, meu antidote, mano Eu não tenho mais antidote Eu não posso mais curar ninguém Eu vou matar todo mundo Merdo eu vou virar funny não eu quero virar você entrou em uma poça eu vou virar um lobito esse aqui não é um lobo não sei o que é isso não eu vou cair não vou cair não faça isso filha da mãe eu caí eu virei um furry eu caí e morri de furry uma vida lixa deixa eu pegar um morcego pronto toma ei cada poço é um animal diferente esse aqui é um gatinho um gato babando provavelmente arrume a carinha dos bichos porque sinceramente olha essa coisa horrorosa essa coisa horrorosa babando esse aqui é um nojo é um gato ele accessible eu saio o cara bugado incrível eu sou um furry O que é? Não! Não era pra eu virar o rato não mano Era só pra mim ter pegado ela Paga eu não ganhei dinheiro Por causa disso Olha só o que esse Diego fez Fui tentar bugar Pra ganhar o din din Não deu certo Peguei! Otálio Perfeito Perdeu a gama Perdeu a arma Perdeu o boné também Tadinho O boné não se mexe mano Não se mexe O boné dos outros é sagrado Aqui Mas vem mesmo Ok Sério 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 Peguei Uou Errou! Tem uma chance ainda Por que a vida dele não tava acabando mano? Eita Quase! Coisa! Não quero sofrer o boi não Não pegou! Não pegou! Não pegou! Não pegou de novo! O cara pegou! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que lixo! Vai! Oh não! Sem boneca hein! Pega mano! O cara foi... Volta aqui! Tá lento demais! Gatinho de lixo! Gato de lixo! Corre atrás do cara! Corre atrás do cara! Peguei! Não! Não peguei não! Volta aqui! Mas bom guys! Eu vou deixando o vídeo aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se gostaram de vocês! Inscreva-se no canal! Ative o sininho de notificações para receber mais vídeos! E... Falou!